Estamos de volta com o segundo vídeo do dia, dessa vez americanas.com.br aqui no seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Seja muito bem-vindo, já temos novidade no canal. Nesse vídeo eu faço um tour da cidade queridinha dos famosos brasileiros. Inclusive Silvio Santos tem uma casa em Celebration. Vale a pena conferir, vou deixar no cards. E lembrando que você pode deixar a sua sugestão de produto nos comentários e a gente pesquisa pra você. E visite a nossa página sempre no final da noite pra garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. O endereço é youtube.com.br E obrigado a todos os inscritos pelo voto de confiança. Lavadora de roupas tanquinho 12kg NUMAC de R$ 601,86 por R$ 384,89 ou duas vezes de R$ 192,44. Espagueteira com quatro divisões inox, 10 litros brinox, R$ 286,44. Cooktop H 5 bocas vidro bivolt Brastemp, R$ 431,91. Forno micro-ondas, eletrolux, 20 litros, R$ 329,00 ou seis vezes de R$ 54,83. Conjunto de potes herméticos para cozinha com tampa, 10 peças eletrolux, R$ 69,65. Geladeira refrigerador Brastemp Frost Free, 375 litros, R$ 2.260,35, ou seis vezes de R$ 376,72. Smart TV LED 40 polegadas Philco Full HD com conversor digital, R$ 1.000,79,10. Smartphone Motorola Moto G7 Power, R$ 989,10. Minicama Montessoriana, móveis Arapongas, colchão não acompanha o produto, R$ 185,7. Jogo de panelas, 7 peças, Alegra, Aço Inox, Pramotina, R$ 381,30. Smart TV LED 32 polegadas Philco HD com conversor digital integrado, R$ 799,99 ou seis vezes de R$ 133,33. Sofá 4 lugares, retrátil e reclinável R$ 929,7. Smartphone Samsung Galaxy J8, R$ 1.299,10 vezes de R$ 129,90. Cama Montessoriana com nuvem, vai 406, completa móveis, colchão não acompanha o produto, R$ 361,77. Tanquinho Super Pop 4 quilos, Miller, R$ 299,00. Glitch Simol Bia, cama auxiliar vendida separadamente, colchão não acompanha o produto, R$ 306,80. Smartphone Motorola Moto G7 Play, R$ 719,10. Freezer Horizontal Consul, 309 litros, R$ 1.551,3. Lavadora de roupas Electrolux, 15 quilos, R$ 1.620,00 ou seis vezes de R$ 270,00. Refrigerador Frost Free, 382 litros, Eletrolux, R$ 2.089,05. Tanquinho Lavadora de roupas semi-automática, Colomac 12 quilos, R$ 459,00 ou duas vezes de R$ 229,50. Panela de pressão, fundo triplo, inox, seis litros, brinox, R$ 464,90. Smart TV LED, 49 polegadas, Philco Full HD, com conversor digital, R$ 1.639,00 ou oito, de R$ 204,87. Smartphone Samsung Galaxy M20, R$ 899,00 ou nove, de R$ 99,88. Feliz de madeira maciça, colchão não acompanha o produto, R$ 215,10. Freezer Horizontal Consul, duas portas, 534 litros, R$ 1.902,60. Jogo de panelas Aço Inox Solar, seis peças, Tramontina, R$ 422,91. Jogo de panelas, oito peças, brinox, R$ 359,99. Tanquinho lavadora de roupas, semi-automática, Colomar, que é oito quilos, R$ 314,91. Aparelho de jantar, 20 peças, Oxford Porcelanas, R$ 150,56. Essas foram as ofertas de hoje, americanas.com.br. Estamos sempre trazendo vídeos novos com preços atualizados para você. E não esqueça de conferir esse vídeo, foi feito com muito carinho para você. Vai estar no Cards e na playlist Vlog Orlando, Flórida. Feito com muito carinho para você, vale a pena assistir. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Eu agradeço muito a companhia. Não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta. Visitar a nossa página sempre no final da noite para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!